Solidariedade também no Independência, voltamos a falar então daquele jogo da paz que mostrou, foi organizado pelo Mancini do América, tá lembrado? Claro, tem pouco tempo, matou a pau, turma trabalhou igual louco, né Robson? É, tem que estar no América. A turma do samba e do sertanejo também marcou presença. Robson Leite, enquadra a galera aí, mais uma vez. Família Pires é apresentada aqui e hoje mais uma vez um jogo solidário que vocês estão mais que acostumados a fazer todo o Brasil, né? Graças a Deus, né? É um momento que a gente se une aí com os amigos, né? Tanto da música quanto da bola e tenta fazer a nossa parte, né? O cara já chegou lá, parece que joga pra caceta, né? O cara já veio, tá limpo, não viu nada, não tem uma graminha. O cara vai inaugurar, vai sair cheio de bolha no pé, que alguém pelo menos deu aquela amaciada no material, não? Não, não, não. Na verdade a gente vai começar a amaciar ela hoje, né? Mas eu tô muito feliz, parabenizar o Mancinho com essa iniciativa bacana, né? Manda um abraço a todo mundo que tá prestigiando e tô muito feliz de poder estar esse ano novamente aí com vocês aí. Marcelinho, você joga de quê? De atrevido. Não sei se tem cara de jogador de futebol ou não. Dá uma geral, dá uma geral. Dá uma geral, olha lá. Tem pinta de jogador de futebol? Tem? Lembra. Ainda bem que Jesus abençoou com vós. Se a benção se deixasse pra ganhar dinheiro com bola, vocês estavam ferrados. A verdade é que o Alan ia vir de bota. E eu que falei com o Alan, não vai de bota, não. Ele tava com uma bota de cor, de cor. Até chapéu ia colocar. Vocês iam ver a caráter, né? Pra vocês iam fazer um show. Arrumei pra ele essa bermuda. Eu falei, não, Alan, vai diferente, só. Aí dizia que passou uma portaria ali, os meninos veem em cima do carro dele. Todos os amados achando que era algum jogador de futebol. Óbvio e falou assim, não, não, não. Só brincar, né? O Vinícius. Vamos rir juntos, vamos rir juntos. Olha pra lá. Quem que tem cara de jogador? Marcelinho de Lima tem cara de jogador. Já vi jogando, é um jogador que joga pela ponta aberta rápido demais, viu? Rápido que você nem vê, né? Tira o Luan do Atlético, rápido. João ali? Acho que o armador vai mais armar ali pra poder colocar os jogadores na frente na cara do gol. Aqui não tem nem... Acho que é matador, né? Aí, matador. Tá matando, né? Passa uma barata ali, ele vai. Mata, mata. Vamos entrar, vai jogar, não vai? Agora, mas eu tava dando uma olhada aqui primeiro no Instagram. No aplicativo, como é que joga, né? Vai jogar, bicho? Vamos jogar daqui a pouquinho. Vai gostar de pipocar. Mas aí vai ter parceria na bola e na música? Vai ter, como é que vai ser? Já mandaram jogar duas vezes, já. A gente falou, não, vamos esperar mais um pouquinho. Parceria, hoje, até comemoração já tá... Parceria forte. Não, pode chorar, mas eu não volto pra você. Pode chorar, você não vai me convencer. Pode chorar, você se lembra o quanto eu chorei por você. Pode chorar, você não vai me convencer. Pode chorar, você se lembra o quanto eu chorei por você. Boa!